Seja bem-vindo à resolução da questão 62 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Sesgran Rio. Questão 62. Um bar reajustou o preço de vários produtos. Pode-se ver nas figuras a seguir como variou o preço do cafezinho nos meses de maio e junho deste ano. Então temos aqui em maio, cafezinho R$ 2,50 e em junho, cafezinho R$ 3,00. O reajuste no preço do cafezinho mostrado acima corresponde a um aumento de... Letra A, 0,50%. Letra B, 20%. Letra C, 25%. Letra D, 30%. Ou letra E, 50%. A primeira coisa que a gente calcula neste tipo de questão é quanto aumentou em dinheiro. Então, aumentou de R$ 2,50 para R$ 3,00. Teve um aumento aqui de R$ 0,50. Você vai anotar essa informação. Agora a gente vai calcular quantos porcentos R$ 0,50 representa de R$ 2,50. Então é 0,50 dividido por R$ 2,50, tá? É o valor que foi aumentado com relação ao preço anterior, vezes 100, para termos o valor aqui em porcentagem. Esse 100 é justamente para aparecer o símbolo da porcentagem. Então 100 vezes 0,50 dá 50. É só andar aqui com a vírgula duas casas e eliminar aqui os dois zeros. Dividido por R$ 2,50, que eu vou estar utilizando aqui apenas R$ 2,50. Para tirar essa vírgula aqui do R$ 2,50, eu multiplico em cima e embaixo por 10, tá? Então aqui 50 vezes 10, R$ 500. E R$ 2,50 vezes 10, R$ 25. Divido agora R$ 500 por R$ 25. Basta dividir o R$ 50 por R$ 25, que é 2, e repetir o zero. Então aqui no caso teve um aumento de 20%, alternativa correta na questão, letra B. E R$ 5,50.